O Pancadão Mais Fadalado do Piauí está aqui! Pancadão Império do Som Pensou em bragging? Pensou no Pancadão? Império do Som Acesse o canal da Império do Som no Youtube e no suamusica.com E curta o melhor do reggae! Império do Som Se é Império do Som, a galera dança! Acesse o nosso canal da Império do Som Acesse o nosso canal da Império do Som Acesse o nosso canal da Império do Som Ações A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL